Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E nesse momento a gente volta ao Leão Denis, quando ele vai nos falando sobre a questão da formação e direção do grupo nas primeiras experiências. Está na obra No Invisível, no capítulo 10. E a gente tem forçado muito, falado muito sobre essa questão do trabalho espírita ser em conjunto. O trabalho mediúnico tem essa característica de ocorrer em grupo. E aí ele vai dizendo da delicadeza que é a direção de um grupo. Das qualidades, dos conhecimentos e uma prática com o mundo invisível. Então é por isso que quando a gente tem que colocar alguém para dirigir um grupo, é sempre, sempre, a gente pega alguém mais experiente e coloca junto dele aquele companheiro que tem até o perfil para o trabalho, mas não tem experiência. Para quê? Para aí haver a grande troca. E nessa grande troca, o trabalho caminha de uma forma, assim, muito feliz. Um é treinando o outro. E a partir do momento que esse mais novo já está mais treinado, vai se colocando sempre mais alguém junto para que a tarefa continue, mas continue com segurança. Continue com fidelidade aos objetivos, né? E aí ele coloca, nenhum grupo pode operar sem estar sujeito a uma certa disciplina. Esta se aplica não somente aos experimentadores, mas também aos espíritos. O chefe do grupo deve ser acompanhado, assistido por um espírito guia, que estabelecerá a ordem no meio oculto, como ele próprio o manterá no meio terrestre e humano. Essas duas direções devem se completar uma pela outra, inspirar-se com um pensamento igualmente elevado, unir-se na busca de um objetivo comum. Nos casos em que essa proteção oculta falta, a missão do chefe do grupo se torna mais difícil ainda. É-lhe necessária toda a experiência para discernir a natureza dos espíritos que intervêm, desvendar os impostores, educar os atrasados, objetar uma vontade firma aos espíritos leviando e perturbadores, dar uma avaliação esclarecida sobre as comunicações obtidas. Então, na verdade, o diretor, ele tem que estar consciente dessa questão do trabalho todo, porque pode faltar essa proteção oculta? Pode sim. Até os espíritos querendo fazer com ele um grande treinamento. E nesse grande treinamento, ele aparentemente se sentir sozinho. E nesse aparentemente se sentir sozinho, ele vai ter, vai acabar o trabalho, não. Ele vai ter que mostrar o discernimento, né? E esse discernimento vem do acúmulo de experiências. Aí ele vai ter que ver a natureza dos espíritos que estão intervindo, né? Vai ver a questão das mistificações, vai ter que educar, né? Aqueles espíritos mais atrasados. Aqueles espíritos leviando e perturbadores, ele vai ter que dar uma direção, vai ter que ter um pulso que não é agressivo. E olha que dificuldade. Porque os espíritos superiores, eles conseguem fazer isso com autoridade moral. Essa autoridade moral que a gente está conquistando pouco a pouco. Então, ele vai ter que ter o pulso sem ser agressivo, né? E ele vai ter que dar uma avaliação, assim, objetiva, uma avaliação esclarecida sobre as comunicações que vêm no grupo. Então, para ter esse discernimento e realizar esse trabalho todo, é necessário estudo, é necessário experiência, é necessário o bom senso. Todas essas qualidades, né? de um líder para dar segurança ao grupo. Porque senão o grupo fica extremamente frágil. E o médium se sentindo frágil, se sentindo desconfortável, é claro que o trabalho não vai acontecer com aquela firmeza, com a produtividade que é a produtividade esperada dentro da tarefa mediúnica. E aí, ele continua a falar, Leandrini, os próprios membros do grupo não lhe causarão a menor preocupação. Reprimir as exigências e as visões muito pessoais de uns, o ciúme possível de outros e, sobretudo, dos médios entre si, evitar a intrusão dos sentimentos egoístas que atraem os maus elementos do além. Então, aos fenômenos, maneiras estranhas, desordenadas, a tarefa do presidente é como se vê das mais árduas. Então, é essa condução moral, né? Que é a tarefa do diretor, do diretor do trabalho mediúnico. Tarefa fácil, gente? É claro que não. É uma tarefa desafiadora, desafiadora. Mas, cabe ao espírito, a esse espírito, a esse companheiro, esse irmão que está nessa responsabilidade, ele tem que assumir isso. Então, é uma posição de liderança. Uma liderança que não é prepotente, porque estamos dentro do trabalho na casa espírita. Então, vai ser exigido dele o quê? Um nível de evangelização. Um nível de discernimento. Um nível de confiabilidade dentro do grupo. As pessoas se sentirão à vontade, mas, ao mesmo tempo, sabendo que é um trabalho educativo, sabendo que não é uma brincadeira humana. É um trabalho espiritual e que aquele diretor, aquele coordenador do grupo, ele está ali representando a direção espiritual da casa. Então, é algo, assim, bem sério, né? E que o trabalho mediúnico, ele tem, por finalidade, o quê? Ajudar no desenvolvimento moral de cada um de nós. Nessa reforma íntima, nesse autoconhecimento. E isso, o diretor de trabalho, ele irá sempre frisando, né? Não apontando o dedo, é para vocês. Não, é para todos nós. E ele continua. Leandrini fala. Olha para nós. No grupo que dirigimos por longo tempo, então, ele foi diretor de grupo, então, ele está passando, a experiência dele, enquanto diretor de grupo mediúnico. A assistência eficaz dos invisíveis se fazia sentir desde o início. E tivemos poucas dificuldades desse gênero. Então, ele está falando aqui, no caso em que não há assistência direta do plano espiritual, o diretor passa por alguns apertos, né? Quando há assistência direta, com toda certeza, o trabalho fica mais simples, né? Ele consegue trabalhar de uma forma mais eficaz, né? Com muito mais segurança. Porque ele não vai ter que ter preocupações, que a espiritualidade, naturalmente, vai intervir. Mas vamos ver aqui, no perfil de Leandrini. Leandrini, algum dia, deixou de estudar doutrina? Leandrini, algum dia, ele foi aquele que fez a confusão? Não, gente. O tempo todo, ele teve a fidelidade, ele teve o estudo, ele teve o trabalho, ele teve a tolerância, ele teve esses fatores todos. Então, ele se fez digno dessa assistência generosa dos bons espíritos, né? E ele coloca aqui, nós nos esforçávamos pelo impulso de nossos pensamentos, de nossos corações, e nos colocar em unísono com os nossos guias. Então, olha o esforço do diretor também em subir a sua vibração, para poder entrar, né, de acordo com aquilo que os guias estavam desejando daquela tarefa, né? Então, isso é um trabalho moral também, muito bom, muito interessante. Graças aos nossos esforços, e com o auxílio deles, chegaram-nos a criar em torno de nós, através de nossas irradiações mentais, uma atmosfera de paz e de serenidade, que imprimiam a maioria das manifestações um caráter de elevação moral, de sinceridade, de franqueza, que impressionava os assistentes e afastavam os espíritos enganadores. E aí é uma questão interessante da liderança, né? É a liderança que leva o grupo a crescer, a crescer junto. Inspira confiança, inspira fé, né? Inspira equilíbrio. Através de quê, gente? Através do exemplo. Através do exemplo. Que a gente sabe que é o maior ponto de apoio, né? Em qualquer situação. Aquela questão faz o que eu digo, mas não faz o que eu falo, não serve para nada. E principalmente no trabalho mediúnico, porque a vibração fica falseada. E a gente tem em Leão Deni essa vibração de profunda seriedade e sinceridade, né? Então, ele se esforçava, né? Ele se esforçava. E aí, graças a esse esforço, os assistentes também se esforçando, quer dizer, conhecendo as leis, sendo instruídos, gente, não sendo manipulados, sendo instruídos, estudando, né? Aprendendo. Então, a atmosfera era de paz e serenidade e as manifestações tinham caráter, assim, de muita elevação moral, de franqueza e afastava os espíritos enganadores, porque, vibratoriamente, não havia espaço para essa questão. e aí, a gente pode ler e achar que é um relato histórico, mas não é simplesmente um relato histórico. É um relato verdadeiro, né? É um relato de compreensão, de amizade, de instrução para todos nós. Alguns de nós, ou todos nós, fazemos parte de grupos. E aí, é muito interessante a gente analisar qual é o nosso papel na equipe. é aquele que estimula, é aquele que está ali buscando o bem, ou é aquele que está fomentando a discórdia, que está fomentando a animosidade. Muitas vezes, até, é criando padrões de indisciplina e procurando ter mais pessoas que possam apoiar aquela ideia, né? Será que eu sou aquele que fode do estudo, que eu acho que eu não preciso de estudo e que eu me coloco numa posição até superior aos outros irmãos? Então, são essas posturas que eu tenho que começar a olhar, a observar. Porque esse cuidado Leão Deni tem durante todo esse tempo. E não só Leão Deni, todos os médios que vibram nessa face de cuidado, de interesse, né? De harmonia, eles têm, são bem-sucedidos e a gente, às vezes, acha que isso acontece por acaso ou porque os espíritos têm uma, vamos dizer assim, uma preferência, mas não é preferência não, é trabalho, é esforço. Ele fala, graças aos nossos esforços e com o auxílio dele. Por quê, gente? É mais fácil deixar a água rolar, as coisas rolarem pela cachoeira, né? Quando a gente tem que se esforçar, com toda certeza, é mais difícil abrir mão de muita coisa, criar novos hábitos. mais a gente está vendo aqui que vale a pena. Vai poupar, vai poupar muitos esforços, muitos desgostos, muitas situações, muitas intromissões de espíritos enganadores e a vida até de espíritos malévolos com a intenção de acabar com aquele grupo, aquele grupo mediúnico. Bem, amigos, então estamos nós aqui pelas ondas amadas, fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse momento em que estamos conversando sobre a mediunidade. É o momento desse trabalho de conversa, de reflexão sobre o dia a dia, conforme a vinheta fala, da mediunidade nas nossas vidas. Estamos aqui observando o Leão Deni quando ele fala da formação e direção de grupos. E ele está nos alertando como é que a gente pode se portar diante da formação de um grupo mediuno. ou melhor, até do grupo mediúnico de nossas casas espíritas. E ele está falando do começo, essa assistência espiritual que nunca faltou, que fez com que ele se colocasse sempre muito bem. Mas ele continua a falar. Mais tarde, em consequência da introdução no nosso grupo de um experimentador entusiasta de fatos materiais e assistido por todo um cortejo de espíritos inferiores, fenômenos vulgares, vieram se juntar às manifestações elevadas. Espíritos levianos inclinados para as trivialidades e miscuíram entre nós. E foi necessária toda a energia de nossas vontades reunidas para reagir contra as mais influências que nos invadiam. e aí é o grande cuidado e fique bem claro para a comunidade espírita que quando alguém chega e fala assim eu queria assistir às reuniões mediúnicas dessa casa e são trabalhos privativos e a gente sempre fala assim olha, não é possível isso não é por é por discriminação por nada disso não é para a manutenção do clima então por exemplo assim no Leandrini só entra para assistir essas tarefas aquele grupo aquelas pessoas que vão implantar a tarefa em suas casas e querem ver como é que é o funcionamento aprender mas mesmo assim passa pelo crivo pela autorização do plano espiritual porque o trabalho não é nosso e aí se a gente vai é imiscuindo qualquer pessoa de qualquer jeito no trabalho e a partir daí muitas vezes com certeza aquela pessoa vem com um cortejo de espíritos é uma outra coluna de espíritos diretores daquela casa sim mas também alguns espíritos a quem não interessa aquela estrutura para que aquele trabalho aconteça então essa pessoa chega e aí a gente sabe que mesmo com toda a boa intenção tudo isso vai haver uma mudança no ambiente fluídico da sala porque é um elemento estranho que está ali entrando e aí é por isso que a gente sempre coloca em salas mais antigas em que a gente tem médiuns mais seguros diretores mais experimentados que estarão aptos a trabalhar com essa diversidade que ocorre em função da entrada desse companheiro que vai ser na verdade um elemento estranho aquele grupo aquele conjunto aquela casa percebemos amigos e ele fala mais um pouquinho porém antes desse período conturbado graças a nossa persistência e a nossa união as manifestações tomaram gradualmente um caráter de clareza e grandeza que nos cativava as provas se multiplicavam fortificando nossas convicções tornando-as definitivas olha só gente então isso é fruto de que? da experiência mediúnica conquistada graças aos esforços aos auxílios auxílio dos bons espíritos as irradiações mentais favoráveis a atmosfera de paz e serenidade daquele grupo então isso fazia com que viessem aquelas manifestações lindíssimas que cativavam mesmo as provas se multiplicavam então a fé ia ficando cada vez mais forte não porque ouviu dizer mas pela própria experiência mediúnica do grupo e aí ele coloca predições de uma ordem íntima haviam se realizado conselhos instruções pareceres científicos e filosóficos formando a matéria de vários volumes foram obtidos então através da psicografia chegavam aqueles conselhos chegavam as instruções pareceres científicos e filosóficos e a gente observa aqui que Leandrini tratava com médiuns flexíveis médiuns maleáveis médiuns positivos e que a vamos dizer assim variedade de espíritos de individualidades que se comunicava era muito grande tendo em vista que os espíritos tendem a ser mais ou menos especialistas sobre determinados temas principalmente naqueles grupos iniciantes para que o próprio médium vá aprendendo a diferenciar as vibrações e para que o próprio grupo vá criando uma identidade com aqueles companheiros manifestantes e a partir daí eles vão sendo na maioria das vezes os diretores espirituais do grupo ou então a falange de espíritos trabalhadores daquele grupo cada um atendendo a uma faceta cada um atendendo a uma especificidade os espíritos costumam se organizar assim embora não queira dizer que aquele que fale sobre a parte da instrução científica ele não possa dar uma orientação um conselho um consolador é claro que pode mas nessas situações assim eles preferem manter isso até para a própria vamos dizer assim confiança do médium para a própria estruturação do grupo para que hajam referências ficam na hora das evocações ficam tanto mais fácil para todos e ele coloca aqui podemos atrair para nós e reter em nossas sessões homens de valor que pertenciam a todos os campos a todas as opiniões materialistas materialistas desinteressados crentes religiosos e até padres com o espírito aberto e investigador não repugnavam essas pesquisas então a gente vê que o trabalho sério normalmente ele tem esse poder de atração o materialista ele vai em princípio para ver se aquilo é verdade se é assim mesmo e aí ele vai tendo o contato e vai aprendendo aquele desinteressado é aquela criatura assim que ele não tem interesse nenhum em mudar de crença ele não tem interesse nenhum material mas ele quer ver e aí diante do trabalho sério quantas vezes ele muda a faixa de interesse e ele começa a amealhar experiências que vão fortificar as suas convicções crentes religiosos e naquele momento a gente via muitas pessoas de outras crenças chegarem e no Leandrini nós já tivemos essa experiência de grupos iria estudar de outras de outros segmentos espiritualistas e até do segmento protestante tudo para ver como é que se pensava e para até conseguir entender certas questões que o próprio estudo das suas doutrinas não ofereciam e ele fala até de padre eu lembro muito de um padre amicíssimo de altivo e também amicíssimo da casa e aí dentro do trabalho assistencial era era feita uma distribuição junto perto da sua igreja e ele sempre ele tinha muito estruturado o trabalho assistencial junto aos necessitados e ele gostava muito de estar ali e era muito comum quarta-feira dia do estudo dos evangelhos do evangelho segundo o espiritismo à noite ele está lá a paisana mas assistindo a nossa reunião participando cooperando ali com a gente por que espírito aberto e investigador gente ao final da reunião sempre havia uma mensagem trazida através do nosso médio do nosso altivo e ele ouvia com muita atenção no final ele ia abraçar o altivo fazia algumas perguntas o altivo ou então ao expositor trocava alguma informação trazia alguma informação que iria aumentar enriquecer aquela pessoa já que eles no estudo de teologia eles sabem muita geografia muita história muitos fatos que a gente às vezes como espírita não tem conhecimento e se tornou assim um grande e profundo amigo da casa não sendo padre e aí agora por que? pela seriedade gente com que as reuniões ocorriam pela seriedade com que a própria mediunidade era orientada então isso atraía aquela mente que estava ali desinteressada no propósito de servir por amizade então que a gente pense muito a gente sabe que após esse período pandêmico muitos grupos vão voltar a funcionar e outros grupos vão se formar que a gente sempre pense na característica e na responsabilidade da direção de um trabalho mediúnico do diretor de um trabalho mediúnico que essa liderança seja espiritual seja moral e que se pense sempre na presença inconfundível dos bons espíritos mas se não houver que esse companheiro experiente que essa liderança espírita possa assumir o papel de um líder espírita estudando conhecendo compartilhando se amparando se amparando se fortalecendo para o bom exercício da sua atividade muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade sobre mediunidade sobre mediunidade sobre mediunidade